Fala pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo, desta vez é para fazer um teste incrível, estamos na 1.20.1 E aqui a gente vai fazer a verificação sobre os mods de armas que temos nessa versão E vamos verificar literalmente todos que eu consegui encontrar pesquisando por armas Só deixa eu ativar aqui o FPS, para não atrapalhar a minha visão, cara, o display, off, pronto Seguinte, shaders, ultra fast, em medium, no caso temos, só não faltou o firecore para poder reduzir a memória Mas o fato é, estamos aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui em questão de combate, vamos ver Tem alguma arma aqui? Tem umas aqui, é uns mosquetinhos interessantes Aqui tem alguma outra coisa? Não, tem alguma arma, eu não sei de que é, deixa eu ver Esses mosquetes são do mosquete mod, eu acho que era bem conhecido antigamente E tem aqui do guns, guns, guns e mod, guns, tá certo, isso aqui não é irrelevante, a gente só quer falar sobre as armas Mosquete, ativa aqui, deixa eu ver o som, né, se tá certo, porque senão pode ser muito alto os sons do tiro E aqui vamos testar o nosso dano A gente vai usar como base o porco, que tem, eu acho que é 20 de vida Vamos dar um tiro nele? Morre em 20 de vida Bravo, mas eu acho que é melhor a gente fazer um teste com o MM, para a gente saber exatamente o dano que ele tem Então, um segundo Ok, voltamos aqui de novo Vamos pegar aqui o nosso MM Nossa, quantas armas, velho, olha aqui, é muitas armas a gente tem Nossa, temos muitos mods aqui, rapaz, vocês não fazem ideia A gente vai testar cada uma delas, provavelmente o vídeo vai ser dividido Eu pensei, deixa eu ter um número de 5 partes Porque eu não vou pegar aqui e colocar 10 minutos de vídeo, velho, vai ser no máximo acho que os 5 Mas vamos lá, primeiro mod, musquete Ele tem musquete, primeiro tiro 20 de dano, isso é um dano considerável, velho Vou considerar um arco, a gente vai ter que pegar um arco para poder fazer consideração, né Vamos lá, um arco padrão tem um total de 7 de dano Caraca, ali é quase 3 vezes o dano de um arco E uma pesta tem 11 de dano, crossbow 1 para os íntimos E o tridente nosso tem o total de 8 de dano Um pouquinho daninho, mas o fato é Nisso já pode ver que o dano desse musquete é sinistro Carrega rápido E eu acredito que ele utiliza pólvora e esse paper capige Ou não, acho que ele usa só isso aqui mesmo Mas o fato é, o dano é razoável Agora vamos ver aqui, ó, o baioneta Musquete com baioneta, com a faca E o seu dano é, querido 20 também E por fim, o flintlock, a pistolinha Ela dá 12 de dano Moleque, é um dano razoavelmente alto E o som é bonito Bonito, bonito Um mod extremamente interessante e bonitinho para vocês utilizarem Enfim, vamos pegar aqui e passar para o lado Porque eu acho que aqui não vai ter mais nada Só por mentir na placa, não tem nada Bom, ó, primeiro, test tab Esse daqui eu não sei o que é Eu acho que é uma armada Carambola É Tanta mãe de Deus Que que é isso? Hermanito Que arma é tu, fila da mãe? É da Ava Ah, tá certo A Ava, se eu me lembro Ava é um mod que foca em ser Tipo, é esse aqui, ó Vocês podem ver, né? Velho, um colete com 80 pontos de proteção Isso aqui é ridículo Temos aqui outro mod Esse daqui é o Stabix Murder Guns E aqui a gente tem várias armas Eu me lembro de ver Eu acho que era esse daqui Não tenho certeza se era esse aqui que eu tava olhando É, exatamente esse daqui Ele é um mod que faz paridade com o Mr. Crayfish Guns E o que acontece? Eu tinha feito um vídeo anterior falando sobre um mod chamado Justice Not Guns Que é como se fosse um port É um forte, é um forte na verdade É um fork pro Crayfish Guns Só que é pra um estilo mais progressivo Um estilo mais Vanilla Um equilíbrio maior pro Vanilla Já esse mod aqui Ele se baseia no oficial Crayfish Mod Que pelo que eu vi É um port não oficial do Crayfish Que adiciona as armas pro Crayfish pra nova versão E esse daqui também é um add-on pra esta versão não oficial Tanto tamanho de Deus Ou arminha louca Olha isso aqui Mano, esse daqui é sinistro até demais AK, Modern GK Nossa, Rattitate Hermanito Caraca Moleque Essa vem com silenciador Vamos lá Ih Ainda é até isso aqui no Free Fire É muito quebrado Essa daqui não é mod pra Vanilla Não, não é mod pra Vanilla Nem morto, velho Armas louca São extremamente realistas Essas armas Sinistro É que nem um Ava, né Extremamente realistas Se colocar isso daqui Colocar e mostrar a textura Vira Call of Duty na hora Aí fica até melhor, né Vamos lá Mais outra AK AK-762 STG Uma AKS Uma M16 Não sei quem é, mas alguma coisa G36 Já que tem no Free Fire Sinistro Nossa Senhora Mano, 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 mano Irmão, essas armas aqui são loucas, né Não tem o que dizer Isso daqui é muito realista pro Minecraft padrão Sinistro Sinistro Moleque É engraçado Você vê mais armas Você vê mais armas aqui do que você encontra É o meu house É o meu... Ô, bichinho ali do lado Eita, pela Bom, você encontra mais armas aqui Crachou o jogo? Crachou o jogo É oficial As armas são tão realistas que acabam quebrando até o próprio jogo Vamos agora voltar para o Modern Stablers Arma, irmão do céu Caraca Mano, é muito alto essas armas É alto pra caramba Vocês não fazem ideia Vamos terminar ela aqui Uma crossbow Trifo da Arasaka E por fim Vocês Só falta uma última ali Vamos lá Mano, esses modos é muito bem feito Olha É isso que eu queria Olha aqui Mano, é muito louco Interessante Caraca, moleque Não cola neste Esse vai, né, pai? Nossa, tu vai mesmo Nossa, que arma louca Nossa, eu adoro 12, moleque Desses potentes aqui Que estoura tudo Ih, que louco Mano, é muito maneiro É muito maneiro Vamos lá E É Com isso a gente termina Alguns centímetros depois Rapaz Isso aqui tá sendo a terceira vez Que eu vou ter que colocar Essa arma aqui Em sério Tem muita arma Desse Addition Não, velho É quase que nem um Ava O Ava é um absurdo de armas Vamos lá, então A gente deixa eu ativar só o Shares aqui Que é o padrão Shares Só desativo quando ele parece Tá dando problema Com alguns mods Enfim Vamos lá Essa daqui é uma MP5 Classic Strike 45 Isso é louco MP40 Nossa, no Free Fire É arregaçável Tech 9 XRE MP7 Opa, pai Chris Vector 45 Nossa, Chris Vector lá no Free Fire Era uma monstruosidade absurda Dá pra usar duas? Não dá Não dá Dá sim Duas Vector Nossa, no Free Fire Era mais ou menos assim, velho Não era normal aquela arma, não E a gente tem aqui Uma Rocha Não, se pegar duas Será que vira um problema, né? Enfim Vamos lá Temos agora As Snipers Mais Snipers Pra mais uma vez Pistolas Só as Pistolinhas E os revolvers Que são as últimas coisas Não aguento mais, é muita arma Tola E Magnum Muito dado Esse artigo MK14 Colt Barrett Essa é louca Essa aqui é uma paia Essas armas aqui, moleque Essas armas aqui não fazem nada Vou colocar ela no modpack Vou colocar ela como inicial, tá ligado AK USP 45 Essa é louca Enfim, graças a Deus Terminamos o adicional do Mordern Stabberg Guns Caraca, mas quanto arma, velho Pô, três vídeos, na moral Vou ter que juntar tudo Enfim, obrigado a quem assistiu, pessoal Considere dar um like Se inscrever no canal se você gostou Deus te abençoe E até o próximo Que eu vou fazer quando eu tiver cabeça, velho Porque eu tô até com dor de cabeça Quantas vezes o negócio deu crash aqui Ai, meu Deus do céu